Música Passando o que perdi, o seu coração pra sempre Você me avisou, que do jeito que eu sou, e não ia pra frente Aí eu pedi o tago, você em outros braços, você me chamou Você foi igual, e nem deu o apelido, deixou E volta nega, e volta nega, e pra ver se você volta Pra ser minha princesa, alocado jovem Aí eu pedi o tago, eu pedi o tago, escrito falta nega, e volta nega Pra ver se você volta, pra ser minha princesa Alô, Alex, sui, paredões Ô, vai do volta, nossa senhora credores Nessa música é novo, Diogo Pires É pra você, galera do Paz É, Diogo Pires, vozinho Vai, vai Passando o que perdi, o seu coração pra sempre Você me avisou, que do jeito que eu sou, e não ia pra frente Aí o resultado, você em outros braços, não sabe ser amor Você foi igual, e nem meu apelido, deixou Canta, vai, vai E se tu volta nega, e volta nega, pra ver se você volta Pra ser minha princesa E tira o braço, pra lá daqui E volta nega, e volta nega, pra ver se você volta Pra ser minha princesa